A CIDADE NO BRASIL Nunca ocorre a desculpa Meu nome na boca do rapper Nigga não fala, Nigga me chupa Brato, juro pela minha cota Dona Clementina Me pararei a apagar fogo com gasolina Tô como uns vampiros à noite na rua Mas tá cedo Sou teimoso é mais fácil falar com uma parede Sou a merda toda também Minha rima fede Educado mas o sué que eu tenho tipo confende Nigga tão enganado se esperam com o meu assola branco Eu deitei todos os chapéus Porque a minha cabeça tá grande Mensagem pros invejosos Sucesso é só pra corajosos CLASSIC CLASSIC